Fala aí galera, aqui quem fala é o Luciano, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E galera, é o seguinte, se você é novo por aqui e ainda não é inscrito Se você gostar do conteúdo, já sabe, sinta-se à vontade, se inscreve e faça parte da Família Aulas, firmeza? Ajuda bastante aqui o canal a continuar crescendo e me motiva a continuar gravando vídeo pra vocês, beleza? Queria chegar aí na marca de 10 mil inscritos, o que seria legal pra caramba Mais um videozinho mostrando o meu trabalho aqui nos Estados Unidos Não tô conseguindo postar o quanto eu queria, mas de vez em quando eu coloco um videozinho aí pra vocês, firmeza? A galera aqui sempre acompanha aí, valeu por sempre acompanhar os vídeos Tô só com o Uber Eats aqui logado Postei um vídeo recentemente falando, né? Que a minha conta na DoorDash foi desativada, então por enquanto só tô com o Uber Eats Tô esperando a minha conta da DoorDash ser reativada, firmeza? Passando por esses corredorzinhos aqui, dá um medinho Ó os carrinhos aí, ó, que dirigem sozinhos Não tem ninguém lá dentro Já peço desculpa se o áudio ficar meio que ruim Porque aqui na cidade onde eu moro, aqui tem muito vento É uma cidade que fica do lado do mar, né? Da água, tem muito vento aqui E mesmo que eu coloque um, sei lá, um microfone pra diminuir o vento Vai ficar ainda com vento Mas eu vou tentar comprar um microfone pra dar uma melhorada do áudio Vamos dar um rolezinho aqui pra ver se o Uber envia alguma entrega E aí eu volto Chegando aqui próximo desse restaurante Faz um bom tempo que eu não pego uma entrega aqui Porque galera geral fica sentado aqui, tá ligado? Tipo camper Tá ligado CS? Aquele cara chato que só ficava sentado em um lugar esperando É igual esses mano aqui Os mano ficam todos sentados aqui o dia inteiro esperando entrega Então a possibilidade de receber uma entrega aqui é difícil pra caraca, velho Mas vamos esperar aqui uns dois minutos Se nada chamar, vou meter o pé Saí de lá da frente daquele restaurante Porque eu tinha muito mano lá, velho Tinha, sei lá, uns 30 moleques lá esperando entrega Então vou dar um rolezinho Não sei ainda quanto tempo eu vou ficar na rua Acho que eu vou pra casa lá por volta das 3 horas Já se bastou um bom tempo aí, mano Tô chegando aqui perto de algum restaurante Pra ver se eu recebo alguma entrega É um restaurante que geralmente tem bastante moleque sentado lá na frente Então vamos ver como que vai ter Bastante vento aqui, velho Então se a qualidade estiver ruim Já me desculpem aí Fazia uma hora já Deve ter uma hora já Desde a hora que eu saí de casa Não recebi nenhuma entrega, velho É o que o pessoal fala, né mano O pessoal me pergunta muito se vale a pena vir pra cá É, e honestamente não vale a pena Pelo menos aqui em São Francisco, né Mesmo se você fizer de carro ou de moto Eu acho que não vale a pena Porque de moto ou de carro você vai ter mais gastos também, né Com gasolina, estacionamento Fora a multa Aqui tem muito daqueles carinha Que fica andando com os carrinhos pequenininhos Andando multa no pessoal Difícil demais achar estacionamento Então pelo menos aqui em São Francisco Não vale a pena, mano Ó, tô chegando aqui no lugar que eu falei pra vocês Uma rinca de mano aqui de De motinha Achei que ia ter mais pra falar a verdade Vou dar uma volta aqui Geralmente aqui fica uns 30, moleque, velho Mas se esse carro aqui estacionado Com certeza é pessoal fazendo entrega também Então, mano, resumindo Se você quiser vir pra cá Qualquer lugar Eu aconselho você vir e fazer outro tipo de trabalho Tem bastante trabalho na construção Então é bem melhor Caramba, tá louco ali, velho Olha o carrinho dos correios daqui Olha como que é Engraçado, né, velho O cara dirige do lado direito, mano Ao invés do lado esquerdo, olha lá Olha o diferente Finalmente o Uber me enviou uma entrega, velho De 6 dólares Lá no Starbucks Tô quase chegando aqui pra pegar Vamos ver se tá pronto O bom é que não tem café quente Eu sempre falo isso porque Bebida quente geralmente é difícil de carregar na bike Seja café, seja chá É muito ruim de entregar Por Fatima Vamos ver o quão longe tá essa entrega Tá bem pertinho, velho Bora lá entregar então E torcer pra que Finalizando essa entrega Meio que dê uma Encurradinha no Uber Eles me enviam mais entregas Vamos ver se eu acho um lugar aqui Pra dar um lock na bike por aqui Vai ser aqui mesmo Vamos ver se eu acho um lugar aqui Olá, eu tenho um alimento para o alimento Eu tenho um alimento para o alimento Uber Uber? Elevator 8 e o alimento Obrigado 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 Eu vou torcer agora pra receber uma entrega boa Voltei, mano Tá bem ruim, velho Eu só fiz aquela entrega de 6 dólares Saí de casa era, sei lá, 10 e meia, 11 horas Agora já é... 2 e 17 da tarde, mano Foi igualzinho ontem Ontem no horário do almoço eu também só consegui fazer uma entrega O aplicativo simplesmente não te envia entrega, mano Tem muito, tem muito, velho Tá lotado de cara fazendo entrega Pensei que eu ia conseguir gravar mais pra vocês Mais entregas, mas não consegui, mano O aplicativo Eu ia aceitar qualquer entrega que eles me enviassem Eu ia aceitar, tá ligado? Mesmo que fosse uma entrega de, sei lá, de 3, 4 dólares Eu aceitaria Mas eu acho que eu vou gravar mais tarde No horário da janta E talvez seja um pouquinho melhor De pra gravar um pouco mais pra vocês Eu tenho agora pra fazer o horário da janta, mano Mas pelo jeito vai tá bem fraco também Você tem uma aqui de 10 dólares Tá um pouco longe Ah, é? Para Elizabeth? Tudo bem, obrigado A única bag que tava lá era a linha Vamos lá entregar agora Essa ciclovia aqui é bem perigosa, velho Porque ficam esses carros estacionados aqui do lado direito E aí vira e mexe se você tá passando Alguém abre a porta Tem que tá bem ligeiro aqui Bom seria se o Uber Eats me enviasse uma entrega por aqui Pra subir lá pra cima na onde eu tava Não gosto de ficar muito por essa região aqui Porque não tem muito restaurante por aqui E fica tudo muito longe E o vento continua, velho É o dia inteiro assim Se eu não me engano aqui você só deixa na mesa do hotel, né? Oi, eu tenho uma entrega aqui pra R$13.04 Ótimo, você pode deixá-la aqui primeiro E aí eu vou botar pra você Ok, obrigado Já era, mano Aceitei uma de R$13.04 agora, mano É o que tá tendo, velho Tem uma renca de bag aqui, mas é difícil saber se é pra... Algumas são pra pessoas que vêm aqui e pegam aqui, tá ligado? Essas entregas aqui não são todas pra Uber Eats ou nada Oi, eu vou botar pra Brice Brice? Brice? Ok, obrigado Uber deve estar me pagando, sei lá, R$2 e pouco E o outro do... um dólar é de gorjeta Eu acho Essa entrega aqui eu vou precisar dar 100 do cliente pra poder finalizar a entrega Quase chegando lá Quase chegando lá Acho que eu nem vou dar lock na minha bike Mas eu provavelmente vou ter que ligar lá pro cara porque ele não desceu aqui ainda Essa daqui é uma daquelas entregas chatas, né, velho Com pouca ou sem nenhuma gorjeta É... um pouco longe de distância Entrega com pin number Aí você liga, cliente não atende Manda mensagem, cliente não atende Aí você fica esperando no lobby Já tá esperando aqui 5 minutos, ó O lojinha tá descendo aqui Se ele não descer em 5 minutos Aí eu não sei como é que faz Depois de 8 minutos ele me responde e fala não para deixar a comida no lobby Palhaçada, meu velho Oi, senhor Oi Eu estou deixando essa ordem Ok, obrigado O cliente já está no caminho Ok, tudo bem Ok Se não apareceu, só consiga Sim Ok, boa noite Voltei, mano Quando eu pensei que aquela entrega lá de 3 dólares já estava ruim É... nada que não possa ficar pior Aceitei uma agora de 2 dólares, mano É 2 e pouquinho, acho que é 2,50 ou 2,60 Alguma coisa assim Essa entrega aqui com certeza não tem nada de gorjeta Acho que deve até assinar uns 2, 3 blocos daqui Da onde que eu estou pegando Nós vamos pegar aí Não tem o que fazer, velho Sim, abrindo para a Sara Dê-nos uns 5 ou 8 minutos Legal, obrigado Obrigado, cara Vamos lá entregar, velho Vamos entregar, velho Ei, o que é isso? Ei, o que é isso? Ei, o que é isso? Eu posso fazer agora A 2... 2... 2 dólares Sim, eu sei isso Você é do Tendergain, certo? Não, não, não É do... Seasag Sim, sim Eu acho que eu estou pegando o Tendergain 2 dólares F***, mano Você está indo Ok, ok Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Pronto, mano É que eu estava conversando com o mano ali Que entrega também Ele teve a conta dele banida, velho Do Uber Eats Agora ele só está com... Com a conta do DoorDash Só que ele está falando que... Ele não recebe a entrega, velho Ok, obrigado Eu agradeço Obrigado Já era, mano Entregue E tem uma aqui agora de 8 dólares, mano É uma Shop and Deliver Com as entregas que você tem que achar o produto Pagar, tá ligado? Vamos lá, rapidão São só... Três itens O carinha ali está roubando uma cara dura, velho Colocando os produtos... Tudo dentro da bag dele E o segurança do lado ali, ó Olha lá o segurança Lianjando o segurança Vixe... Eu não deixo você sair da cadeia Até você pegar para a frente Ok, eu vou parar agora Para a frente, senhor Para o que? Eu vou parar aqui Pai na frente Vixe, mano O carinha girou outro de morte, velho Falou que vai voltar E é exatamente Por isso que esse barato é tudo fechado, ó Por conta de pessoas daquele jeito, velho Roubando os baratos Tem que chamar alguém aqui para abrir para mim Isso é louco, velho A tiazinha ali falou Todo dia é assim Já já eles fecham essa loja aqui Dois mais, por favor Ok, obrigado Só pagar e entregar agora, velho E é o que eu falo, mano O pessoal reclama bastante do Brasil Mas aqui não está tão diferente não, velho Aqui tem muito roubo, velho Principalmente dentro de loja, assim, supermercado Fica lá na loja da O.A. Green Sei lá, 30 minutos, velho Você já vê o pessoal roubando É direto, mano Várias lojas já fecharam por causa disso Então é embaçado Não tem lugar seguro, né, velho Em todo lugar que você vai, vai ter isso aí O ruim ali é porque a segurança não tinha nada, né, velho Não tem arma, não tem nada para se defender Então se o ladrão ali tivesse uma arma, uma faca Já era, velho É um emprego que nem vale a pena Porque ali, sei lá, não deve estar ganhando nem Sei lá, 25 dólares por hora Beleza, o endereço fica logo aqui Só achar um lugar para dar um lock na bike O que não falta aqui é ladrão Para roubar sua bike, para roubar mercado Eu tenho uma entrega para o apartamento Ei Voltei, mano Dei uma sorte tremenda O Uber me enviou uma entrega aqui de 20 dólares, mano São duas entregas, na verdade Uma das entregas tem bastante itens, eu acho Então por isso que é tão alto o valor Acho que deve ter uma gorjeta bacana Vamos lá ver se está pronto Comida japonesa geralmente é caro, né Oi, ali Estou procurando para a Victoria e Shaibiya A nossa entrega aqui tem bastante itens E a outra tem só dois E a outra tem só dois Estas duas são para a Victoria Ok Entendeu? Entendeu? E essa é para a Shaibiya Ok, perfeito Obrigada Obrigada Vocês também São três bolsas no total A maior é mais pesada Eu vou colocar nesse lado aqui da frente Bem seguro E essas duas eu vou colocar aqui atrás Acho que cabe Primeira E aí a segunda Certinho, velho, ó Só eu entregar agora Que sorte, mano Quase chegando já no endereço Se eu não me engano Esse prédio eles não te deixam nem entrar dentro do prédio, velho Acho que tem uma campainha lá do lado de fora Você aperta e aí o pessoal lá da recepção vem E pega a entrega com você Mas é aqui Essa entrega aqui eu também preciso do Do pin number da pessoa Só que A moça já me enviou Por mensagens O que é sempre bom, né? Aí eu não tenho que ficar esperando aqui Entrega aqui é aquela entrega maior Que tem duas bags Uma Duas bags aqui pra Victoria Oi, como vai, senhor? Eu tenho dois bags pra Victoria Ok Victoria Vou pegar o número de sala? Não, não diz Victoria Cosa Cosa Ok, vamos pegar Obrigado, senhor Já era, velho Só colocar aqui a senha O preço aqui, essa entrega aqui também tem senha, velho Hoje definitivamente foi o dia das entregas com senha Esse prédio aqui é um prédio onde o pessoal pede muito entrega, velho Toda vez que eu venho aqui tem entregador esperando aqui pra entregar Tem bastante trabalho aqui também de pintura, velho, assim, ó, sabe? Se você tá aí no Brasil e tem experiência, pode ser que seja um trampo legal aqui Eles ganham bem até, velho, aqui Posso pegar o seu número? Sim É Part 3 Já era, mano Pronto Agora já é oito e oito da noite Saí de casa era às cinco horas Pra fazer o horário da janta, né? Vamos ver se consigo fazer algumas outras entregas antes de ir pra casa Eu costumo ir pra casa, sei lá, às oito e meia Fica bem fraco depois das oito Então é isso aí, galera O vídeo vai ficando por aqui Tô indo pra casa, espero que vocês tenham gostado aí Se vocês gostaram de fato, já sabe Deixa um like, se inscreve no canal Compartilha aí o vídeo com seus amigos Ficando por aqui Até o próximo vídeo Fiquem com Deus Falou Tchau Fui